O Superior Tribunal de Justiça negou mais um pedido de habeas corpus de Renato Duque, investigado pela Operação Lava Jato. O repórter André Justi tem mais informações. Boa tarde, André. Boa tarde, Érica. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, foi condenado a mais de 20 anos de prisão por crimes como corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A defesa questionou o desmembramento da ação penal determinado pelo juiz Sérgio Moro e queria que os processos fossem reunidos. Só para ficar claro, o motivo de separar as ações é evitar que os presos sejam prejudicados pela demora no processo, já que o número de acusados é grande. Mas para a defesa é interessante manter as ações unidas, justamente porque a demora nos julgamentos pode fazer com que muitos crimes acabem prescrevendo, ou seja, percam o prazo de serem julgados. O relator, ministro Ribeiro Dantas, foi quem negou o pedido. Ele disse que a lei dá liberdade ao juiz de separar os processos se achar necessário. Inclusive, desde que chegou aqui ao STJ há menos de um mês e trabalha nos casos relacionados à Lava Jato, o ministro Ribeiro Dantas negou os três pedidos de habeas corpus que analisou. E desde o começo do ano, o tribunal negou cerca de 20 pedidos de habeas corpus de investigados na operação Lava Jato, que tentam sair da prisão. Érica. Obrigada, André, pelas informações.